Olá pessoal, aqui quem fala é o Márcio Boechat, eu sou o presidente da UNA Pesca. Eu vim aqui para convidar vocês, caiaqueiros do centro-oeste do Brasil, a vir participar desse grande evento. Esse ano a gente deu uma atenção especial à categoria caiaque, onde serão sorteados inúmeros brindes, caiaques, enfim. Mas para você, caiaqueiro, vai ser uma grande oportunidade para de repente trocar o seu caiaque por um novinho, hein? E eu conto com a presença de vocês, até lá, um grande abraço! Márcio Boechat